Opa, eu vou roubar a goianinha A dor de mina, uma besta mais chaveira Pois o nome de faxina, latou ela na coxinha Então sou de meia clina, pra roubar esta morena Que é uma joia fina, ela é bonita demais É a flor de Goiás, o seu nome é Dorselina Oh, meus amigos, o negócio é pôr a morena na garupa do bolão E rodar mais de dez dias sem parar Sou filho de Araçatuba, amarecido em Andradina É aterrado boiadeiro, e de águas cristalina De manhã a gente ouve, um berrante na sordina E o sábio e a coleira, dobra naquelas colinas Quero ver eles cantar, na hora que eu beijar A goiana, a borselina De uma capa boiadeira, pra livrar nós da nebrina No dia que eu te roubar, saio cortando as campinas Pois coração que se ama, não tem nada que domina Seu pai dá o consentimento, do cartório de Andradina Eu vou ser feliz demais, junto com a flor de Goiás A goiana, a borselina A CIDADE NO BRASIL